Conheça a linha Platinum, lateral em rotomoldagem nas cores cinza e preto, saia frontal e tampo em croma anox, vidros planos temperados com serigrafia, iluminação em LED, balcão refrigerado com sistema de refrigeração através de placa fria whole bond, vitrine natural com prateleiras superiores em aço, nova prateleira na base para aumentar o espaço de armazenagem, vitrine natural caixa com vidro de proteção, gaveta com chave e niqueleira, vitrine estufa com aquecimento através de resistência blindada e acompanha as bandejas inox, vitrine confeitaria com novo sistema de ar forçado com controle de temperatura através do controlador digital, aponte a câmera do seu celular para o QR Code em seu produto e confira os vídeos das orientações técnicas contendo as melhores práticas de utilização dos equipamentos da Polar Refrigeração. Para comprar clique no link do produto que está na descrição, abaixo do vídeo, e se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, aproveite também para nos seguir nas redes sociais, obrigado e até o próximo vídeo.